Volta com o trenzinho. Faz, Peewee. Faz. Cadê o barulho do trenzinho? Peewee. Agora pega aqui, ó. Na primeira estação tem uma bolinha. Pega ela. Fala pra mamãe que cor que é essa bolinha. Vermelha. Vermelha. Muito bem. Põe lá dentro de novo. Agora vai Peewee e vai pro outro. Aqui, ó. Que cor que é o? Ferro. Ferro. Que cor que é o ferro? Pega ele. Que cor que é o ferro? Rosa. Rosa. Muito bem. Agora vamos pra outra. Vai, leva o trenzinho no chão. Você tem que colocar o trenzinho. Aqui, agora. Aqui. Vem, amor. Volta aqui. É aqui agora. O que que é isso aqui? Pega ele na mão. Mostra pra mamãe. Pode deixar. Pode deixar o trenzinho. Ah, tá. Eu seguro o trenzinho. Pega aí pra mim. O que que é isso aí que você falou? O urso. Que cor que é o urso? Marrom. Marrom. Muito bem. Agora vamos pro próximo? O que que é isso aqui? Eu seguro o trenzinho pra você. Agora, ó. Vem pegar aqui, ó. Aqui. Tô esperando você aqui. Vou pegar o trenzinho. Ó, o seu trenzinho. Então pega o que tá aqui na tapo air. O que que tem na tapo air? O que que você põe aqui dentro? Nada. É uma garrafa. O que que tem aqui dentro da tapo air? Não tem aqui dentro. Não tem nada. Isso é como a garrafa. Água. Tinha uma fanta aí dentro. Ó. O que que tem aqui dentro da tapo air pra mamãe? Era a fanta. Era a fanta. Aqui, ó. Vamos terminar? Pega o que que tem dentro da tapo air. É. Aqui, ó. Esse agora. É uma dê? Eu quero saber o que que tem dentro da tapo air. Um pato. Que cor que é o pato? Amarelo. Amarelo. Muito bem. Agora vamos terminar. O último. O trenzinho. Um trenzinho. Segura o trenzinho. O que que tem dentro aqui? Não deixa a mel. A mel não vai pegar. Vai. O que que tem dentro da tapo air? Vamos? Termina? É o último. O que que é isso? O celular. Que cor que é o celular? Preto. Que cor? Preto. Preto. Muito bem. Tchau e beijo. Tchau. Tchau.